Meu parceiro, se liga no investimento novo do canal aqui, drone novo, agora sim vai conseguir umas batalhas brabíssimas, negócio doido, vocês vão ver o que eu vou fazer com isso daqui, mas primeiro vai ter um unboxing, vai ter um unboxing e eu vou mostrar a diferença do Mavic 2 para o Mavic 1 e a gente vai decidir se vai vender o Mavic 1 do ratão sim ou não, porque tem muita gente interessada, mas o Mavic 2 chegou junto aí, câmera raso, blá, kit, já deixa o like que vai ter muita zoeira nesse unboxing aqui. Olha aí meus queridos, então, eu estou aqui com mais unboxing, vocês sabem que eu fiz alguns investimentos no canal, inclusive essa Osmo Pocket que está gravando aqui é mais uma câmera que eu estou adicionando aqui na parte de unboxing, as coisas que eu vou consertar, as coisas que eu vou fazer para a oficina, então a oficina do ratão é um projeto que vai se concretizar agora em 2019 e eu preciso de equipamentos. Em um desses equipamentos, vocês sabem que eu tenho um drone que é o Mavic Pro 1, que está aqui, cadê? Mavic, o bichinho, guerreiro aqui do canal, sempre me segue em viagens e os caralhos, sendo que eu resolvi fazer um novo investimento este ano, caro inclusive, investimento, que é o Mavic Pro 2. Esse daqui não é o Zoom, é o Pro com câmera raso, blá, completamente lacrado, meu parceiro, lacrado e eu vou estar abrindo aqui no canal. Então vamos embora sem mais delongas, vou passar a faca aqui, entendeu? Assim, cortando aqui o prático, que bonitinho. Isso aqui é uma faquinha, só que ela não tem fio, é só para tirar o plásticozinho, tirei aqui, tirei aqui e pronto, plástico tirado, meu parceiro, plástico tirado. Tem que tomar cuidado que tem aquela câmera ali que eu estou centralizando. Como é que coisa aqui, eu acho aqui, ó, como é que tira aqui, e sempre ruim nos on-boxes. Ah, isso aqui sai, né meu parceiro? E vira uma caixa preta, vira uma caixa preta, eu acho que aquela câmera ali, ela devia estar aqui. Eu vou mudar, aguenta aí que estão me ligando, eu vou mudar, aguenta aí. Alô? Vai tomar no cu, filha da puta! Bota essa porra na edição. Liga pra porra desse número aqui, galera! E enche a porra do saco, esses arrombados que ficam ligando pra mim, saldo e vira tripa! Porra! Crianças, não façam isso, olha só, apaguem essa parte. Foi mal aí, galera, eu tentei botar a câmera aqui, só que ficou muito esquisito, eu vou deixar ela ali por enquanto, teste que eu vou estar fazendo nesse on-box aqui de hoje. Mas tem várias câmeras aí, vai dar pra ver direitinho o que está acontecendo. E a ligação era uma bosta, eu fiquei puto. Vamos embora ver aqui, ó, aqui eu vou tirar o lacre, vou tirar o lacre assim, ó. Não corte. Ih, rapá, essa fita aqui já é mais, mais de guidinho. Essa não está aceitando o corte direito, não, mas aceitou, porque é o ratão. Deixa eu ver aqui. Nossa, meu parceiro! Deixa eu mostrar pra vocês como é que abre aqui, nessa câmera. Aqui, ó, bravamente. Caraca! Que que é isso, fi? Vamos ver o que que tem aqui. Deixa eu abrir de lado assim, ó. Porra! Temos aqui, bem simples, controle, que eu vou fazer comparações com o do Mavic 1. Controlezinho, na minha mão. Temos aqui, o drone. Deixa eu tirar. Mais pesado, já dá pra sentir do que o Mavic 1. Vou fazer comparações de tamanho. Que brabo! Esse é brabíssimo! Temos aqui, acredito eu, que o carregador, carregadosito, entendeu? Deixa eu ver aqui. Inclusive, eu acho que eu tenho até a caixa do 1 ainda. Aqui, ó, o cabo padrão americano. E esse daqui, ó. Nossa, que legal, aguenta aí. Gostei aqui de um negócio aqui que não tinha no outro. No Mavic 1. Porra, vou ter que deixar minhas unhas crescerem, mano. Tirando, 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 tirando. Tirei. Guardo o plástico, pra quando quiser vender, botar aqui tudo bonitinho. Ele vem com o carregador já pro controle. Antes, ele vinha com o cabo que você ligava no USB e carregava o controle. Ele já vem com esse cabinho aqui, ó. Cabinho bonitinho. Forma inteligente, porque aí já tem uma parada pro controle. Aqui o controle. Deixa eu separar aqui o cabo. Não dá pra falar agora não, meu rapaz. Que isso? Que isso? Isso aqui, vou separar. Já vou deixar aqui separado. Porque a gente vai fazer um box no Fly More também. E aí a gente vai guardar tudo na mochilinha, tá ligado? Guardando. Isso aqui é o quê? Vamos ver aqui agora. Cave Box. O que seria isso? Eita. Veio coisa pra caralho aqui. Ah, isso aqui é os cabos que, dependendo do seu telefone, você utiliza, ó. Ele veio com o cabo USB 3.0, USB-C, que provavelmente deve ser pra ligar o drone. Vou ver agora isso. E veio também esse cabo aqui. Esses cabinhos eu guardo tudo na bolsa. E adaptadores. Deixa eu ver que adaptador é esse. Ah, vamos lá. Cadê? Ah, isso aqui é os sticks, viado. Não é adaptador não. Isso aqui é o stick, ó. Que eu vou mostrar já já como é que funciona. Deixa eu já separar aqui. Antes de fazer esse unboxing, claro, eu dei uma mini lida, né? E isso daqui eu vou separar tudinho, ó. Isso aqui é um adaptador USB-C, entendeu? Ó, USB-C da DJI aqui. Maneirão. O tipo de adaptador é sempre bom deixar guardado ainda mais na bolsinha do drone. Porque você não sabe quando você vai utilizar. E esses cabos aqui é pra trocar esse cabo aqui, ó. Por exemplo, esse daqui é... Deixa eu ver aqui. Esse é de iPhone. Então, eu vou utilizar o do USB-C, que é esse aqui. Inclusive, deixa eu ver o outro. O outro é pra normal. Então, temos de iPhone, micro USB e USB-C. Agora, vamos a esse cara aqui. Isso daqui é manual. É as outras paradas. Ah, tem um kit de hélice aqui, né? Os kits de hélice que vem. Tem quatro hélices. Tem um kit de hélice e um sobressaliente. E manual. Essas outras coisas aqui também na caixinha. Mavic Pro. DJI Care. Manual. Bateria. E o Safety. Tudo aqui que eu vou deixar aqui. Agora, vamos à parte do controle. Entra aí, porra! Caralho! Mais alguma coisa aqui? Deixa eu ver. Não. Essa caixa aí é assim mesmo. GGWQ. Vamos à parte do controle. Já deu uma mexida aqui no controle. Como é que funciona esse controle? Vou tirar aqui esse... Meu Deus do céu! Que sujeira é essa, né, meu irmão? Vou tirar esse negocinho aqui, né? Vou botar aqui pra depois guardar na caixa. E ele é muito parecido com o controle do Mavic. Ah, aqui, ó. É sobressaliente. Maneiro! Ó, ele já vem com uns sticks aqui. E a DJI mandou sobressaliente também, ó. Caso você perca, tem aí. Então, vamos deixar guardadinho, bonitinho. Dois. Entendeu? Ele vem com a paradinha aqui. Aí você pega e tá racha aqui, ó. Entendeu? Pegou. Tá rachou. Subiu a antena. E é isso daí. Entendeu? O que eu vou trocar é esse cara aqui. Que é de iPhone. E como eu não tô usando iPhone. Inclusive, eu tô pensando até em trocar. Já tá na hora. Eu vou trocar por um USB-C. Aí você pega e abre aqui, ó. Pra poder estar botando o meu celular. Só que eu tenho um adaptador de tablet. Pra adaptador de tablet, provavelmente eu devo usar o cabo de iPhone, né? Aí eu vou pegar o cabo do tablet e ligar. Aí como é que funciona aqui? Ele já vem com um agregadorzinho aqui. Não dá pra usar o do iPhone. Então eu vou ter que tirar. Como é que tira aqui? Tem que ver como é que tira aqui. Eu não tô afim de quebrar um negócio muito caro e novo. Que eu fiz um investimento fodido aqui. Mas deixa eu ver aqui. Não. Tem que trocar. Agora como é que tira o negócio? Como é que tira o bagulho? Que não quer sair. Que vai acabar quebrando. Deve ser pra cá sim, ó. Quebrou. 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 Tá de sacanagem. É. Vou ver aqui direitinho. Mas eu vou botar esse cabo aqui agora. Se liga. Aí, nego. Instalei. Olha só. Ficou beautiful. Era só uma pressãozinha aqui. Bota e pronto. Pode ver aqui, ó. Que tá no esquema. Só botar o celular. Entendeu? Aí na hora de guardar. Estarracha o meninão aqui. Bota aqui. Estarracha outro meninão. Bota aqui. Fechou aqui. Fechou aqui. Pá. E bola. Tirou isso aqui. Né? Eu tiro a porra toda. E pronto. Temos aqui o controle já no esquema. Agora vamos para o drone. Drone. Como é que a gente vai fazer aqui? Tira a etiquetinha. Uh! Brabíssimo. Abriu aqui. Espero eu que seja que nem o... O Mavic Pro. Esse daqui tem sensor 360 graus. Só que o 360 graus dele só funciona no modo Portrait. Que a gente vai ver esses modos posterior em um outro vídeo. Que eu vou mostrar tudo como é que funciona. E a gente vai testar. Sempre nos testes da merda. Mas a gente vai testar. Pronto. Pronto. Dá para sentir que ele é muito mais robusto que o primeiro. Entendeu? Ele tem sensor aqui embaixo também. Sensor aqui. Como é que funciona aqui? Deixa eu ver. Vamos fazer o seguinte. Vamos botar o jogo de hélice. Nós temos aqui um jogo de hélice. Brabo. Essas hélices aqui são diferentes do Mavic 1. Eu vou estar comparando também. Elas têm um ângulo para não vibrar muito. E não fazer muito barulho. Entendeu? Aí como é que faz aqui? É igualzinho. O que tem essa paradinha aqui. Branca. É no branco. Aí a gente vem. Encaixa. E está pronto. Entendeu? E o preto. É no preto. Então vem. Pronto. Vou pegar outro jogo de hélice aqui. Mesmo esquema. E vem um jogo de hélice já no kit normal. Sobressaliente. Botou aqui. Aí tipo. Está eu aqui tentando encaixar no errado. Ele não entra. Preto no preto. Encaixou. Virou. Pronto. Branco no branco. Encaixou. Pronto. No esquema. Entendeu? Brabo. Bateria. Solta sim. É uma bateria que eu vou querer também coisada. Ela não está carregada. Nem nada. Olha só. Ah não. Ela não liga fora mais. Só dentro. Está completamente sem carga. Aqui embaixo temos o protetor do gimbal. Nossa. Olha como é que é esse protetor de gimbal. Você encaixa a câmera e fecha. O que acontece? Antes ele vinha um treco que você encaixava aqui no gimbal. E depois vinha com a bola. É isso daí. Entendeu? Calma aí que eu vou mostrar mais algumas coisas. Deixa eu botar aqui. Caralho. Mó. Trampo mano. Encaixou aqui. Nossa. Encaixou. Vem. E já começou a brincadeira. E é assim. Entendeste? Vem aqui com a tampa. Deixa eu ver para que é essa tampa. Para botar cartão de memória. Não vem incluso mais. Antigamente vinha. Botou o cartão de memória aqui. Ele começa a gravar. E aqui é um botãozinho. Porque eu não sei o que que é. Deve ser para poder sincronizar o controle. E aqui. O USB-C. Graças a Deus. Para poder passar os arquivos rápido. Caso você não tenha o leitor de memória. Abriu aqui. Fechou aqui. Não é a prova d'água. Não tem de fazer artimanha. Guardou aqui assim. Guardou aqui assim. Guardou aqui assim. E guardou aqui assim. Novíssimo. Novíssimo. Agora. Vamos para outro unboxing. Que é do kit Fly More. Eu fiz questão de comprar esse kit mano. Porque esse kit aqui é o que faz a brincadeira ficar mais legal. Entendeu? É uma bolsinha para você carregar. Tudo bem que o outro era uma maletinha. Até que fiquei um tempo. Aí depois eu comprei bateria e essas coisas. Eu me arrependi de não ter comprado o kit Fly More na época. Então o kit que eu tenho eu comprei todo separado. Todo separado. Bateria eu comprei separada. Bolsa eu comprei separada. Acabou saindo mais caro. Então dessa vez eu falei. Ah não. Vou comprar o kit Fly More. Porque porra. Eu vou usar. Eu sei que eu vou usar. E real eu vou usar. Então já fazendo aquele esquema. Ele veio aqui bonitinho. E ó. Nossa. E veio com o manual aqui no fundo. Olha. Olha. Venho com o manual. Do kit Fly More. Não sei. Vai para o lixo. Vem com um papelzinho aqui crepão. Que eu já vou eliminar. Entendeu? E está escrito Mavic 2 aqui em cima. O outro está escrito só Mavic. Fazendo uma comparação aqui ó. O outro é menor. Tá ligado? O outro é bem menor. Pretinho. O outro é cinza. Mas é bem parecido. Bem parecido mesmo. Vem com a bolsinha lateral. Ó. Comparado com o Mavic 1. Mavic 2. Traseira. Deve vir com essa tira aqui também. Espero eu. Aqui ele vem com um negócio para botar no cinto. Esse já não vem. Sacanagem. Para aquele estilozão que gosta de botar no cinto. Brabíssimo. Não tem. Vamos ver aqui. Abrindo. O kit Fly Mortis. Tá. Abriu aqui. Jogou para cá. E aqui está tudo. As caixas todas. Temos aqui um espaçozinho. Nossa. Irado. Irado. Olha só. Não sei se vocês conseguem ver aí ó. Ele tem tipo um bagulho aqui. Já tem as baterias aqui ó. Uma casezinha para cada bateria. Iradíssimo. Iradíssimo. Maneirão. Aqui com certeza entra o drone. E GG. Aqui dentro o pacote de silica. Aqui dentro uma bolsinha. Aqui vem. Um kit. Dois kits de hélice. Já no esquema. Aqui não tem nada. Aqui não tem nada. E aqui. Não tem nada também. Então essa é a bolsa. Eu estou meio bolado. Ah tá. Não. Deve estar aqui. Calma aí. Duas baterias. Padrão. Vou tirar a etiqueta. Pronto. Isso aqui. Vou juntar com esse cara aqui. Para guardar depois. Esse aqui. Vamos abrir. Interessante. Carregador veicular. Esse eu não tenho. Do Mavic 1. Não sei se eu vou usar algum dia. Mas tem um carregador veicular aqui. Deixa eu ver aqui. Como ele é. Tal. De repente né. Vai que um dia a gente precisa usar. Mas eu tenho que ver se ele vai caber na bolsinha. Se vai ficar confortável na bolsinha. Esse carregador veicular. Se não. Eu vou deixar ele guardado. Porque no Mavic 1. Real. Não sei onde é que bota o carregador veicular não. Meu parceiro. E temos esse outro cara aqui. Esse aqui é um dos mais importantes. Atira. Brabíssima. Que tem que ter mano. Tem que ter. Olha. Bonito hein. Beleza. Temos essa tira aqui ó. Show de bola. O carregador. Esse aqui. É um carregador que eu também não tenho. E real. Faz muita diferença. Por isso que eu fico falando no kit Flymore. Pelo amor de Deus. Eu preciso de unha. Tem que ter o kit Flymore. Para brincar. Senão não vale a pena não. Aí você vai querer comprar depois. E de repente uma paradinha dessa daqui. Que mano. Faz a diferença. Isso daqui. É diferente. É um. Carregador. Para carregar. Três baterias. Quatro baterias no máximo. Ao mesmo tempo. Veio mais alguma coisa. Que isso. Não sei o que que é isso. Ah. Maneirão. Maneiraço. Caso você precise carregar duas USB. Pode botar aqui. Porra maneiro. Isso aqui eu nem sabia que tinha. Cadê? É assim mesmo? Não. Viajei. Viajei WP. Não é para isso não. Pessoal. Quando eu falei disso daqui. Eu falei errado. Isso daqui não é para você carregar a bateria. Isso daqui. É para você transformar a bateria. Em um power bank. Você tem duas USB aqui. Brabíssimo né? Você pode pegar uma bateria dessa carregada. E transformar em um power bank. É para isso que serve esse chamego aqui. Valeu? Corrigindo as merdas que eu falei aí. Desculpa. Maneiraço. Curti. Vou guardar aqui. Agora eu vou organizar tudo isso daqui. Para mostrar como é que vai ficar na bolsa tudo. Entendeu? Segura aí. Então galera. Tive que fazer um estudo aqui. Eu vou mostrar para vocês como encaixar essa bagulhada toda aqui. Dentro dessa bolsinha. Porque eu tentei aqui rapidamente. Falei. Ah não. Melhor ver na internet. Internet é solução de tudo. Então vamos embora. Tenho tudo isso daqui. Vou botar dentro da bolsinha. Como é que faz? Abrir a bolsinha. Pegou a bateria. Como é que você tem que botar a bateria? Você tem que botar a bateria de lado. Inclusive porque essa ela explodiu e fodeu. Bota ela de ladinha aqui. Botou de ladinha. Ardou a bateria. Fechou essa tampa. Fechou essa tampa. E você tem mais dois compartimentos aqui. Os compartimentos. Um. Que é o controle. Completamente. Devidamente. Fechado. Botou aqui. Aí você vem com o carregador. Você vem e encaixa aqui assim. Entendeu? E depois você vem com o multiply de carregador. Encaixou aqui. Aí você vem com o cabo do carregador. Encaixou aqui. Pronto. Agora você vem com o drone. O drone você tem que botar nessa posição aqui assim. Entendeu? Cuidado com as hélice. Para não quebrar. Para não ter aquele prejuízo. Encaixou. Já temos uma criança aqui. Esse cara aqui. Sim. Vou guardar ele. Que é o do... O pra... Como é que é o nome? O carregador de carro. Vou tirar esse plástico aqui. Tantã. Na moral. Valoriza aí para mim. Não morde porra de caixa não. Pelo amor de Deus. A gente vai pegar este carregador aqui. E botar aqui. Aí meu parceiro. Encaixou aqui o carregador. De carro. Vem com as hélice. E bota aqui. Entendeu? Mais um joguinho de hélice. Temos aqui três joguinhos de hélice. Bota aqui na lateral. E fecha o compartimento. Aqui. Vou botar cabos. Cabinhos pequenininhos. Adaptadores. Que a gente precisa num compartimento. Aonde fique fechado com segurança. Esse cabinho aqui USB da DJI. Vou botar aqui dentro. Também. Foda-se. Esse daqui. Que é para transformar a bateria no powerbank. Vou botar aqui também. Entendeu? Botei. Será que fecha? Fecha. Por que que não vai fechar? Pronto. Pegou. Encaixa tudo aqui assim. Entendeu? Dá aquela... Porque tá novo. Pronto, meu Deus. Aí, porra. Brabíssimo. Ainda ficou. Dois pocket grande aqui. Um compartimento para botar porta-treco. E além do mais. Vamos botar a tira. Para ficar um negócio fino do fino. Aqui não tem carro não. Assim. E assim. Fino do fino, meu querido. Tá aqui guardadinho. O Dronec Mavic 2 Pro. Agora vamos a comparações. Galera. Em nível de comparações. Para terminar esse vídeo aqui. Felizmente eu não vou ligar esse drone hoje. Porque tem que carregar e tal. Aí vai ser um outro vídeo. Que eu vou estar voando com ele. Mostrando a diferença entre um e o outro. Temos aqui o Mavic Pro. Dois. Temos aqui o Mavic Pro. Um. Vamos abrir. Abriu um. Abriu outro. O legal dessa bolsa. Que veio com dois FestiClash. Dessa daqui. Só veio com um. Abriu. Tá os dois drones aqui. Vamos primeiro comparar o controle. Comparando o controle. É uma merda. Bom. Um controle do outro é cinza. O outro é preto. Eles são. Muito parecidos. Muito parecidos mesmo. Só que. Esse daqui. Vem com uma entradinha. Para o botão Home do iPhone. Esse não vem. Esse aqui. Tá com bateria. Deixa eu ligar aí. Esse aqui. Tá com 95% de bateria. Os dois ligados. Anteninha. Mesmo esquema. Entendeu? Só que esse daqui. Não tá racha o negócio. Esse tá racha. Traseira. Botões. E conexões. Mesma coisa. O controle é bem parecido. Só que. A um é do Mavic 1. O outro é do Mavic 2. No caso. O meu. Pro né. Porque tem a versão Zoom. A diferença. Desses dois drones. Do 1. Quer dizer. Do 2. Zoom. Para o 2 Pro. É somente. A câmera galera. Tanto que. Depois eu li aí. Que possivelmente. Vai ter a possibilidade. De só trocar a câmera. Você comprar a câmera. Trocar. E GG. Agora. Carregador. Não vou comparar. Vou comparar o drone. Mavic Pro. Mavic Pro 2. Tá aqui os dois. Esse daqui é bem usado. Porque esse aqui é guerreirão. Vamos comparar a primeira bateria. Você pode ver que é bem maior. Um e o outro. A bateria parece ser do mesmo tamanho. Não. É mais gordo. Tá vendo aí? Bem mais gordinha. Porque essa daqui aguenta 31 minutos. O do Mavic. Aqui por experiência. Aguenta os 26. Voozinho tranquilo. Se você for pegar pesado no voo. Aguenta bem menos. Aqui. Câmera. A bolinha do outro. Soltou aqui. Mas olha só. Câmera. Você pode ver aí a diferença. Deixa eu tirar. Tirei aqui. Diferença brutal. As hélices. Também tem diferença. Sensor. Tem muito mais sensor. Do que o outro. Pode ver que é pequenininho. Aqui é maior. Traseira. Assim. Tem sensor traseira. O Mavic Pro não tem. As luzinhas ali são diagonal. Outra é vertical. Motor. Parece maior. Entendeu? Vamos ver aberto agora. Caralho. Isso aqui é um grande respeito. Eita. Esse aqui não é pra deixar cair não. Aqui. Bonito. Bonito. Pode ver aí. Em tamanho. O 2 é bem maior que o 1. Tá ligado? Ele tem sensores laterais. Aqui ó. Sensor lateral. Sensor lateral. Sensor traseira. Sensor na frente. Sensor embaixo. O Mavic Pro só tem sensor na frente. E sensor embaixo. E é isso daí. Comparando aqui o do Rebichano. Esse aqui é bem maior galera. Bem maior. Tipo incrivelmente maior. Ele é bem chato de encaixar aqui ó. Dá uma arranhada. Não sei se é de propósito ou não. Só sei que com o tempo isso aqui vai arranhar o chassi. Com certeza. E é isso daí. Eu vou terminar esse vídeo aqui galera. Queria mais mostrar pra vocês o investimento que eu tô fazendo no canal sabe. Que isso aqui tudo é pra produzir vídeo. Eu não sou pão com ovo voando drone. Eu vou mesmo. Se tiver que quebrar quebrou. Eu vou e conserto. Não tem problema nenhum com isso. Vocês já viram isso daqui. Esse daqui eu não sei se vou vender. Provavelmente eu vá. Entendeu? Se algum amigo tá vindo aí interessado. Vê aí. Que eu vou vender tudo. Ele. O kit Fly More que eu tenho aqui. Mais qualquer tipo de acessório que eu vá imprimir pra ele. Que eu vou imprimir vários acessórios pra fazer vídeo pra ele. Entendeu? E é isso daí galera. Aqui a boleazinha dele. Pra quem não perguntou. Se alguém tiver interessado em comprar. Tem oficina. Arroba. Rápido. Ressuto. Ponto. 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 Valeu galera. Esse daqui vai ser muito bem vindo. Vou encher ele de adesivo. É isso daí. Valeu. Falando. Abraço. Deixa o like. Valeu? Deixa o like aí. Pra ajudar na oficina do ratão. Tamo junto.